Corta, recorta, cola de escola Pinta com tinta, rasga e enrola Aprende, agrafa, cozinha sem parar Junta aos amigos, toca a reciclar A Bíblia é um livro que te ensina a viver Vai ser divertido, tu vais aprender Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Quando orardes, não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto E fechada a porta, reza em segredo a teu pai Pois ele, que vê o oculto, há de recompensar-te Nas vossas orações, não sejais como os gentios Que usam de vãs repetições Porque pensam que, por muito falarem, serão atendidos Não façais como eles Porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais Antes de vós-lhe o pedirdes Olá, malta! É bom estar de volta A leitura de hoje fala-nos sobre oração De certeza que já te aconteceu Queres rezar e não saberes o que é que há de dizer a Jesus Hoje vamos trazer-te uma sugestão Vamos fazer uns pauzinhos com algumas ideias Vamos começar por escrever com os marcadores nos pauzinhos As ideias para as orações Música 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 E escrevemos algumas ideias para as tuas orações. E eu tenho a certeza que tu também tens umas boas que podes acrescentar. Portanto, pensa naquilo que tu gostarias de falar e rezar com o Jesus. Agora, vamos decorar o frasco. Vamos abrir o frasco e usamos esta parte para marcar uma rodela na cartolina. E agora, vamos decorar a nossa rodela e colá-la na tampa do frasco. Vamos a isso? Vamos ao passo a passo. Para terminar, só temos que colocar os nossos pauzinhos dentro do frasco. E está pronto. E já pensaste que esta ajuda para as tuas orações pode ser um excelente presente para tu ofereceres a algum amigo ou a algum familiar? Pensa nisso. É uma ideia bem ouviada? E chegámos assim ao fim de mais um episódio do Aprende com a Bíblia. Voltarei em breve com mais ideias para tu poderes fazer em casa. Eu sou o Luís. E não te esqueças. Temos sempre alguma coisa a aprender com a Bíblia. Até breve. Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia.